Fala pessoal, fazer um vídeo aqui um pouco diferente para vocês. Aqui está a película poliéster, a película poliéster antiga, meio velha. Vocês podem ver que está meio azulado, meio roxo. E aqui está a nossa dinano serana. Vocês podem ver, aqui é um pouco mais escuro para enxergar dentro do carro. E aqui está mais claro e azulado. Agora eu vou mostrar para vocês por dentro como que está a diferença dessa película. Se liga, olha, na visibilidade. A película roxa e azulada. Fica até meio embaçado para enxergar. E a outra película aqui, a nossa dinano serana. Lembrando que as duas são G20. E a G20 da parte de trás, vou mostrar para vocês aqui. Ela ainda está bem queimada. Olha a parte de cima dela aqui, como é que está bem queimada. Ou seja, a película G20 queimada. A visibilidade ainda é ruim em relação à nossa G20 aí. A gente acabou de colocar. Vou arrear o vidro aqui, se você puder ver. Aqui tem a película aí. Está aí a película nossa. Olha a diferença de material. Então toma cuidado que em subfilme não é tudo igual. Tem bastante diferença aí de uma película para outra. Vem para cartões que a gente tira todas as suas dúvidas. Valeu!